e fala galera tudo bom hoje eu vou mostrar um pouco aqui do meu quarto no hotel que eu tô ou melhor no hostel é para quatro pessoas tem banho privado vamos ver aqui tem um banho banheiro é até que é muito bom aqui tem um sabonete líquido um box legal banheiro é amplo aqui para fazer todo mundo sabe o que é engraçado é que do lado de fora tem a pia entendeu como eu disse para vocês são quatro camas esta é a minha essa tem um australiano aqui tem um mexicano e aqui tem um coreano legal e aí